A escolha de Enrico Letta está a dividir os italianos. Alguns encaram a designação como retrocesso político, outros destacam a moderação e a experiência do homem que assumiu pastas em diferentes ministérios. Enrico Letta é o nome menos mau dos que estavam em cima da mesa. É melhor que Giuliano Amato. Penso que é um homem equilibrado e de bom senso e espero que consiga formar governo. De bom senso. Esperamos que riesca a construir o governo. É um vendudo. Letta vendeu-se simplesmente. Não estou contente e estou aqui para demonstrar o meu descontentamento, ainda que outras pessoas não façam o mesmo. Os mais críticos defendem uma renovação das esferas políticas, mas duvidam que isso possa acontecer com Letta, sobrinho de Gianni Letta, homem de confiança do antigo primeiro-ministro Sílvio Berlusconi.